William de Paula A nona natural no acorde meio diminuto Pode dar xabu de vez em quando? Por exemplo, Lá meio diminuto Numa música em Sol menor No jazz é muito comum Se usar essa nona, sabe? Nessa música que eu tava tocando mesmo Ela tá em Sol menor, inclusive Ela vai ter num momento lá Ó Então Com nona natural, né? Se eu usasse a nona menor Isso pra mim Só estranho Por mais que ela esteja dentro da tonalidade do Sol menor Mas quando eu toco Porque ele tá em Lá E é nona menor de Lá Esse semitono aqui Tem mais a ver com música modal, né? Então assim, não se preocupa muito com isso não Pode usar a nona natural mesmo Deixa eu ver alguma outra música de tonalidade menor aqui Manhã de carnaval, né? Ó, nona Nona natural Então é uma preocupação que faz sentido Mas quando você for tocar jazz Música bossa nova Não precisa se preocupar Música 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 Música